Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, conforme vocês viram no título do vídeo. Hoje eu vim fazer o meu skin care noturno, mas com uma dica que eu gosto bastante, principalmente quando eu tô mais ansiosa, quando eu tô com alguma dificuldade pra dormir, sabe assim, que tu tá passando por algum periodozinho de estresse, então deixa eu contar pra vocês o que que eu faço. Bom, em primeiro lugar, eu amo cuidar da minha pele, então esse assim, vamos dizer, é um hobby que eu tenho, que eu sou apaixonada, então procure fazer coisas que realmente vocês gostam, que vocês tenham prazer, principalmente na parte da noite, eu evito ver coisas que eu não gosto, eu procuro só ver coisas positivas, coisas alegres e mais tranquilas. Então, como eu amo fazer o meu skin care, eu vou começar, já lavei meu rosto no banho, sequei com a toalha e eu ainda tenho um produtinho muito legal, que é o tônico micelar da linha Botique do Boticário, que é uma linha suíça, é uma tecnologia, que eles desenvolveram especificamente pra linha de skin care, fica aqui no meu banheiro. Daí, vamos passar pra dar aquela intensificada na nossa pele de noite, eu não gosto, assim, como eu faço de manhã e de noite, à noite eu procuro deixar essa pele respirar. Então, assim, ó, é uma limpeza, pele limpinha, com sabonete facial, isso aqui é um carinho a mais, colocar esse tônico, que essa linha realmente, a linha Botique do Boticário tá de parabéns, ó, sempre puxando também pro pescoço, frente e verso, tô testando aqui o nosso puro retinol 0%, que esse produto aqui, eu estou usando ele especificamente somente nas linhas de expressão que a gente tá testando ele por aqui. Então, quais são as linhas de expressão que eu tenho? É aqui, nessa região, ó, eu já deixo até esse cremezinho do lado da minha cama pra facilitar e é que assim eu tenho uma linha de expressão bem grande, principalmente quando eu tô mais ansiosa e mais estressada. Fiz isso, esse é o meu skincare noturno, por enquanto, é o que eu estou fazendo e a minha dica é ter sempre um óleozinho refrescante. Eu tenho um óleozinho já há muito tempo que eu uso de hortelã e aí o que que eu faço? Eu pego ele e eu passo aqui atrás na nuca. Sério, ele tem um perfume muito, mas muito gostoso. E aí eu boto um pouquinho aqui no pulso também e sempre dou uma esfregadinha. Isso aqui, gente, pode não parecer, mas à noite eu tenho um sono mais tranquilo, um sono mais leve, mais relax, mas lembrando que, primeiro, né, eu procuro fazer coisas que eu gosto e que eu me sinta bem. E aí essa sensação do hortelã, tô ativando o óleozinho, dá um perfume, dá uma leveza no ar. Eu durmo sempre mais descansada e mais tranquila. Então, essa foi a minha dica de hoje. Conta pra mim aqui embaixo o que você faz pra dormir mais relaxada, mais tranquila, naqueles momentos que a gente tá mais estressado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder, me segue lá no Instagram, arroba vlog da Beta, que lá eu procuro colocar coisas diferentes. Desejo que vocês tenham de abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante. Gente, pena que eu não consigo passar o cheirinho na tela pra vocês, mas eu garanto que esse banheiro tá super perfumado. E, ó, só de sentir esse cheirinho, eu sei que eu vou ter aquela noite de sono maravilhosa. Então, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!